Seja bem-vindos a mais um vídeo galera, esse é o Rádio Game Brasil galera, o seguinte mais vídeo aqui do canal e bom galera, estamos aqui com o Donkey Kong Country e vamos lá, Donkey Kong Country, um jogo muito antigo, porém um jogo excelente, esse aí é o DK, tacaram uma TNT nele. Vamos iniciar aqui, 1994, e é isso, vamos iniciar aqui o nosso Donkey Kong, Congo Jungle, floresta do Kong talvez. Vamos lá, aqui era onde ele guardava as bananas, levaram tudo embora, então temos que coletar as bananas novamente. Vamos aqui na casa dele, na casa do DK, pegar uma vida e vamos lá. Bom galera, esse jogo é incrível, jogava muito, há muito tempo atrás. Opa, pera. Calma, era pra ter subido. Faz muito tempo que eu não jogo então, né? Nesse jogo tem muita coisa bacana nesse jogo, ó. Por exemplo, ó. Ó. Tem muita coisa bem interessante nesse game. Tem uma vida ali, e eu vou tentar coletar essa vida aqui. Conseguimos. Conseguimos. Tá, não consegui coletar essa vida, porém... Tudo bem. Eu não deixei passar nada, né? Ó, por exemplo... Com o Digicong, ele tem que derrubar os bichos assim. Ele não consegue, ele não tem força, né? Já o DK consegue. E tem mais uma vida pra cá. Aqui tem uma passagem secreta. Bem tranquilo, vamos lá então. Mais uma vida. Aqui teria alguma coisa, mas aqui tem outra passagem secreta. Conseguimos aqui um avestruz dourado. Acho que é um avestruz, né? Talvez não. Não sei agora, mas é isso. Aqui tinha um barril pra poder quebrar ali, né? Pula pra cá. Ó. Aqui acho que tem... Ali também tem, mas acho que não vou coletar não. Vamos embora. E passamos aqui a nossa primeira fase, bem tranquilo. Vamos agora para a segunda fase. Tá, aqui já tá chovendo. Os gráficos da época... Por incrível que pareça, eram muito bons. Que hoje em dia mudou muita coisa, né? Ó, aqui troca pro Donkey Kong. Aqui tem umas bananas escondidas, ó. Isso aqui é pra bônus. Esses animais dourados... São tudo pra bônus. Opa. Tem lugares que eu acho mais fácil jogar com o Diddy Kong, porém... Tem lugares que o D.K. tem uma vantagem. Hum... Era pra ter pulado aqui, ó. Ó, um sapo agora. Tem umas partes de barris que são mais complicadas, né? Por enquanto o jogo tá bem tranquilo. Se eu não me engano aqui tem um bônus. Isso mesmo. Vamos lá. Bem interessante aqui agora pra acertar. Engraçado a animação deles, né? Tentando... Hum... Tava no outro. Ele decepcionado que não conseguiu. Cara, pra época esse jogo era incrível, né? Eu ainda acho incrível. Ó. 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 Acho que aqui tem algo. Pera. Isso. Aqui. Crank's... Cabine. É a cabine do Crank, né? Se não me engano ele é vôo do Donkey Kong. Do D.K. Ele tá... Deve tá dando algum sermão. Sei lá, né? Vamos lá. E agora caves. Agora as partes das cavernas. Vamos nas partes das cavernas? É que eu acho que tem que usar esse barril aqui. Exatamente. Temos um bônus aqui. Pega a vida. No começo do jogo tem um código. Que pega 50 vidas. Mas não precisa. Acredito eu que não, né? Quando o barril tem essa pintura branca, é porque ele é automático. Quando não tem, você tem que controlar. Provavelmente nessa escada deve ter algum item pra coletar, né? Porém... Apertei o pulo e já era, ó. Esse barril com estrelas é o save, né? O checkpoint, talvez. Ali é basicamente o meio da fase. Então se você morrer, volta dali. Se eu não me engano, tem... Um bônus aqui. E era só isso, bem tranquilo. Então vamos lá. Aqui, ó. Precisa disso. Vamos ir pra cá. Temos aqui, ó. Melhor forma de passar aqui é assim. Porém aqui deve ter alguma coisa, ó. Uma vida. Conseguimos passar a parte da caverna. Agora vem uma parte interessante. Que é a parte da água. Antigamente era muito incrível ver esses gráficos assim da parte da água. O jogo era sensacional. Hoje em dia tem muito jogo com gráfico bom, mas... Esse jogo é incrível. Continua sendo um... Um excelente game, hein? Ó, aqui tem... Todas as fases a gente tem os amigos deles, né? Nessa fase, por exemplo, tem o peixe. Naquela tinha o rinoceronte. Vai ter o sapo. Vai ter outros... Outros animais. Eu acho que tem que subir. Deixa eu só olhar o que tem. Aqui, ó. O peixe. Aí o peixe, ó. Derruba os inimigos. Aqui tem uma vida. Ó, que o peixe é muito mais rápido de... Se movimentar na água, ó. Vai ter alguns inimigos por aqui. Ó, achamos mais... Um barril que... Vai salvar a nossa posição. Caso morra, volta dali. Tem outro peixe aqui, ó. A trilha sonora do game é incrível, mano. O jogo tem muitas músicas legais. O jogo é muito bom. Ó, aí o que que acontece, ó. Coleta isso. Ó, vai coletando o máximo que puder. Acho que quando chegar a 100, completa uma vida, ó. Aí, se eu não me engano, ó. Tem aqui... Ó. E esse aqui... É mais fácil. Agora é só voltar, ó. E coletar o resto que tem aqui, ó. Ó. Tô jogando no analógico. É meio complicado, né? Esses jogos aqui, a maioria jogava sempre no direcional. Ó, coleta o máximo que der. Quatro vidas. Ó, estamos com 22 vidas. Tá bem tranquilo. E aí, volta aqui, ó. Vamos descer aqui novamente. É a parte do tubarão? Não precisa eliminar eles, né? É só subir. Coletar aqui a letra... A letra N. Quase. Agora os pichos começam a vir mais rápido, ó. Conseguimos passar aqui a faz da água, bem tranquilo. Ó. Temos aqui, agora... O Funks... Kong. Esse Funk Kong, ele... Te dá um avião pra você poder... É... Atravessar os mundos. Por exemplo. Por enquanto, só temos esse mundo. Então... Ó, vamos poder passar pra cá. Caso você morra lá no final, perca muita vida, volta nas primeiras fases pra coletar vida, algo do tipo. Então... Agora vamos para a outra fase. Tem um barril aqui que já joga longe, ó. Dá pra passar essa fase muito rápido. Porém, eu vou passar ela normal. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui? Não. Aqui, ó. Esses barris... Eu que tenho que... Controlar. Controlar. Que aí já fica... Pera, tem algo aqui. Ó, temos dois rinocerontes. Esse daí já joga automático, ó. Tá. Conseguimos o meio da fase, bem tranquilo. Tem alguma coisa. Tá. Algum lugar aqui tem um bônus. Eu só não lembro aonde. Não lembro se é aqui. Pera. É aqui mesmo. Então vamos lá. Eu tenho que jogar em um lugar só. Não vai dar tempo de voltar, eu acho. Ó. Pronto. Conseguimos a vida que era mais importante. Conseguimos a letra N. Vamos aqui. Vai ter umas fases que vai ter muito essa parte do barril. Isso é muito complicado. E é isso. Vamos lá. DK. Não tem nada. Letra G. Tem. Bora. Deixa eu só ver se tem alguma coisa. Eu acho que não. Não, não tem. Bora. Conseguimos passar mais uma fase aí, bem tranquilo. E aqui é onde salva o game. Ó. Vai salvar o jogo. Ó. Salvamos o game. E é isso. No slot 1. E bora lá. Agora. Temos aqui o mestre. Agora temos o mestre. Agora é o boss. Agora é o chefão. E é um castor. É um castor. Sei lá. É um rato. Isso. Acho que é um castor, né? Esse aqui é bem tranquilo. Depois vai ter alguns mais complicados. Ele começa a aumentar a velocidade, ó. E o pulo. Nintendo. Bem tranquilo. Esse mestre é bem tranquilo. Agora já liberamos outro mundo. Então podemos ir para outro mundo. Agora complica um pouco. Por quê? Porque começa a ficar um pouco mais difícil. Mas vamos lá, né? Aqui. Ó, pera. E fazer o pulo certo para conseguir o sapo. O sapo. Qual que é a vantagem dele? Que ele pula mais alto. Então. Vai ter alguns lugares aqui que vai ser necessário, ó. Pelo jeito essa fase é bem curta, né? E vamos lá, ó. Ó. Se não tivesse o sapo. Eu ia ter que usar aquele urubu ali para subir. No barril. Mas, ó. Se não tivesse o sapo, também não conseguiria coletar. A parte ali que fica mais alto. Ó. O sapo, ele... Não, não. Eu vou... Nossa. O sapo, ele derrota a abelha. Para poder coletar aquilo. Não vou conseguir coletar, infelizmente. Eu pulei errado. E é isso. Fase bem tranquila. Conseguimos passar. Agora é que tem um pequeno problema. Estamos aqui nas minas. E o que temos aqui? Um carrinho. Esse carrinho aqui. Era uma parte que todo mundo odiava passar isso aqui. Porque era muito difícil passar isso. Mas... É muito legal também. Esse jogo dá para jogar de duas pessoas. Era bem interessante antes. Ó. Tem uns lugares aqui. É bem complicado, ó. 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 Aí fica esses obstáculos. Depois provavelmente vem... Eu acho que é nessa fase que vem... Os jacarés também. Conseguimos pegar a letra ali. Pula aqui. Dá um pulo fraco. Isso. Conseguimos a vida. Bem tranquilo. Pior que faz tempo que eu não jogo, hein. Agora complicou, ó. Comecei muito rápido, ó. Esse jogo é incrível, mano. Será que eu vou passar de primeira aqui? Bem tranquilo? Agora que fica difícil, ó. E agora, quando você pensa que acabou... Conseguimos passar aqui bem tranquilo. Sem morrer, né? Não perdemos... Não levamos nenhum dano. Não. Conseguimos passar bem tranquilo. Mas acredite, antigamente isso era muito difícil. Bom, pelo menos pra mim, né? Amigos também jogavam isso aqui. Era difícil. Não era tão fácil assim. Os jogos de antigamente eram mais difíceis. Não sei o porquê, mas era, né? Agora já temos... Hum... Vacilei, hein. Tá. Temos aqui o DK novamente. Ó. Eu não lembro se tinha bônus aí. Eu acredito que não. Espero que não, né? Porém, vamos lá. Porém, vamos lá. Provavelmente aqui deva ter algum item. Pode utilizar o DK pra tentar pegar um item. Se não me engano, é nessa parte aqui que pega um sapo ali. Ah, não, não. Era aqui mesmo. Acho que dá pra voltar. Não. Já era. Tinha que deixar aquele pneu ali. E aí subir ali, ó. E aí tem um sapo. Porém, não vai dar, né? Tudo bem. Vamos lá. Aqui bem tranquilo. Pula aqui. Pula aqui. Não, a parte do sapo é aqui. Então tinha algum bônus ali. Alguma coisa que eu não me lembro. Mas é isso. Bora lá. O sapo é interessante jogar com ele. Só que eu... Não tenho... Muito controle de jogar com o sapo, ó. Eu sempre perco o sapo. Eu não sei o que acontece. Um deslize ali já era, né? Bom, vamos voltar. Acho que achou o meio da fase. Achou. Então vamos lá. Tá. Vamos perder esse bônus novamente. Tentar coletar o sapo novamente. Porém, não... É meio complicado. Eu jogar com esse sapo aqui, né? Mas vamos lá. Isso. Pula aqui. Derruba isso também. Coleta aqui. E vamos lá, ó. É porque tem que cair... Ó, ele derruba a abelha, ó. Porém... Já foi. Pera, vou deixar o barril aí. Aqui. Tem um item. Acho que ele derruba assim também, ó. Aí ganha... Ganha uma banana ali, né? Então vamos lá. Hum, agora é um bônus. Conseguimos coletar o bônus. Aí é só cair aqui. Bem tranquilo. E passamos mais uma fase. Agora, tem que passar essa fase que eu não lembro. Ah, essa fase aqui é complicada. Ó. Esses bichos estão correndo aqui, né? Ó, quando... Stop. Aí vai ficar uma luz vermelha. Porém, essa luz... Ela volta muito rápido. Então, ó. Pulou aqui. Correu. Ó, correu. Tem que tomar muito cuidado com esses jacarezinho aí que passam embaixo. Porque ele vem muito rápido. Ó. Sempre tem ele vindo, né? Ó. Toda hora ele vem, ó. E ele vem muito rápido, então. Pera, deixa eu mudar aqui. Porque eu acho que o Didi Kong é mais rápido, né, mano? Ó, quando tem a letra assim, o mais fácil de coletar é assim, ó. Girou, pulou. Coleta a letra fácil. Tá, aqui tem algum bônus em algum lugar que eu não sei onde é. É aqui. Isso, é aqui. Pronto. E vamos lá. Volta aqui. Ó, ó o tanto... Esse jacarezinho aí é bem complicado, porque ele é muito rápido. Se você estiver tentando passar rápido... Ó. Vamos lá, vamos lá. Tem que levar... Aquele pneu ali. Se não levar, não passa. Aí vamos aqui salvar de novo, ó. Dá um save aqui. Pronto. Salvamos. 19% do jogo só. Tá, temos aqui o Funk, né? Aqui... Aqui tem uma coisa interessante, ó. Deixa eu ver se é exatamente aqui. Tá, aqui tem um bônus. Deixa eu pegar esse bônus. Ó, tá vendo... Tá vendo que tem dois... Três... Tem que ser com o Digicong, ó. Porque... Ó, bem aqui, ó. Na hora que ele vê aqui, ó. Faz isso, ó. Olha lá a vida. Tá vendo? Ó. Dá pra ficar full... Dá pra coletar 100 vidas assim, ó. Aí na hora que você quiser sair daqui, ó. Você vai perder o Digicong. Bem tranquilo. Consegue aí um bug de vida. Então você consegue, no começo do jogo, coletar 50 vidas, né? E aqui... Aqui acho que vai jogar. Aqui vai sair um pneu. Isso. E ali você consegue fazer um bug que... Acho que vai até 99 vidas, se não me engano. Se não me engano, tem que... É pra quê? Ah, era pra usar aqui, ó. Perdemos um bônus. Tá, bem tranquilo. Eu não lembro. Acho que não precisa... Derrubar. Se eu não me engano... Acho que é um sapo que tem ali. Não dá pra ver mais. Se eu não me engano, é um sapo. Ó. E se o Urubuki ficar jogando esses negócios... E se o Urubuki ficar jogando esses negócios? É muito complicado. Tá, conseguimos aqui, né? Vamos voltar. E agora, hein? É um sapo mesmo, ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar o sapo aqui. Pronto. Agora... Ele é bom nessas partes aqui, ó. E aí passa muito rápido. Tem que ser atingido, né? O bom do sapo é que ele também... Pula ali. E aí... Não tem problema nenhum. Agora aqui é mais complicado. Ele é pulando. Ó. Vou tentar coletar. Conseguimos. Não sei se tem algum bônus ali. Acredito que não. E vamos para o chefão. Ó. Isso aqui já é um pouco mais complicado, ó. Ele vai jogar o item. Aí tem que pular e acertar ele, ó. Mas também é bem tranquilo. Bem tranquilo. E agora... Vamos para outro mundo. Porém... O que eu vou fazer? Eu vou dar um save. Se não salvar, volta tudo. Desde onde salvou. Salva. Vamos ver quantos por cento do jogo. 21% do jogo. Aí agora, para voltar para aquele mundo... Tem que pegar esse avião, ó. Aí pega o avião. E aí... Chega aqui em Vine... Vineville. E aí temos um outro mundo aqui. Bom, galera. Então... Eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Do Ken Kong. Né? Um clássico dos games. E depois eu continuo a partir daqui. E é isso. Espero que tenham gostado aí de Do Ken Kong. Vou ficando por aqui. Obrigado pela acessão. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.